Desprezando a Bondade Comentário de Mário Persona Enquanto o filho pródigo era recebido com festa, o filho mais velho chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Isso está em Lucas 15, 25 a 30. O filho mais velho não é diferente do filho pródigo. Um queria gastar a herança do pai com prostitutas, o outro com os amigos. E para eles o pai só servia para financiar a diversão. Porém, enquanto um entra na casa arrependido, o outro não entra. Ele se revolta por achar que merecia receber algo pelo tempo de serviço ao pai. Mas o pai responde que por graça tudo já pertencia a ele. Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Fala o pai no versículo 31. O filho pródigo estava perdido por ser mau, gastador e baladeiro. O filho mais velho estava perdido por ser bom, trabalhador e caseiro. As mesmas qualidades que o fizeram recusar a graça do pai e a negar-se a entrar em sua casa. Alguém que confie em sua vida correta como meio de salvação, não entende a magnitude do sacrifício de Cristo na cruz e não crê na eficácia de seu sangue derramado para nos purificar de nossos pecados. Ele acredita ser capaz de purificar-se a si mesmo. Eu nunca me esquecerei da visita que fiz com o irmão em Cristo à tia dele, a uma tia dele que estava numa cama há anos, vítima de uma doença deformante, muito dolorida. Assim que ele terminou de falar da graça de Deus e da salvação pela fé, a mulher se alterou, extremamente irada e aos berros ela contestava. Quer dizer que todos esses anos na cama, todas as dores que passei e as orações que fiz não contam nada para a minha salvação? Nós achamos melhor sair dali antes que ela se exaltasse ainda mais. E você? Reagiria da mesma maneira se soubesse que sua caridade, seu sofrimento, suas orações ou qualquer outra coisa não contam pontos para o perdão de seus pecados e a salvação eterna? Será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência de Deus não reconhecendo que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? Leia isso em Romanos 2, versículo 4. Jesus conta a parábola de um homem rico que decide demitir seu administrador. Ao receber o aviso prévio, ele se preocupa, pois já não tem idade para fazer trabalho braçal e teria vergonha de mendigar. Então, ele planeja um esquema, chama cada devedor de seu patrão e reduz a dívida para eles poderem quitá-la. Ele perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, toma a sua conta, sente-se depressa e escreve cinquenta. A seguir, perguntou ao segundo, e você, quanto deve? Cem tonéis de trigo? Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva oitenta. Isso está em Lucas 16, de 5 a 7. Jesus diz que o homem rico elogiou o administrador desonesto. Não a sua desonestidade, mas a sua prudência. Você só entenderá a parábola se ler a conclusão dela, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Isso está em Lucas 16, 16. Por que Jesus diz que os filhos deste mundo, isto é, os incrédulos, são mais espertos do que os filhos da luz, ou os crentes? Porque aproveitam o tempo presente para garantir amigos no futuro, como fez esse administrador. A lição aqui não é ser desonesto, mas ser prudente e investir no futuro. Por isso Jesus diz, usem a riqueza deste mundo ímpio, ou riquezas da injustiça, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Lucas 16, 9. A riqueza deste mundo, deste mundo ímpio, é o dinheiro. O cristão deve ser sábio, investindo nas coisas que permanecem. O administrador desonesto negociou com o dinheiro que não era dele, para garantir resultados futuros, os amigos. Os cristãos também negociam com riqueza, que não é deles, mas de Deus, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. A pergunta é, quantos amigos eu e você iremos encontrar na glória? Quantos nós ajudamos a terem suas dívidas perdoadas por Deus, para garantirem seu lugar nas moradas eternas? E quanto das riquezas da injustiça, isto é, do dinheiro que Deus nos dá, nós investimos neste trabalho de ganhar amigos? O nosso tempo aqui na Terra é breve, mas os recursos que Deus nos dá para fazer a sua obra são infinitos. A questão é saber se somos confiáveis para administrar estes recursos, ao contrário de muitos que passaram por aqui e falharam. Como? Nós veremos isso nos próximos três minutos. No princípio, Deus escolheu um homem, Adão, para ser administrador da criação. Ele e Eva deveriam se multiplicar, povoar a terra, dominar sobre os animais e cultivar o Jardim do Éden. Havia um único mandamento, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes mesmo de terem seu primeiro filho, ou de colherem os primeiros frutos de seu cultivo, eles já tinham desobedecido a este mandamento. Adão e Eva descobriram depois que o mero conhecimento do bem e do mal, adquirido ao comerem da árvore proibida, não lhes capacitava a fazer o bem ou evitar o mal. Portanto, seus descendentes mergulharam na iniquidade e Deus decidiu destruir o mundo, num dilúvio, preservando a Noé e a sua família. Aí eles foram ordenados o seguinte, sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Isso está em Gênesis 9, 7. Para administrar a terra, Noé recebeu de Deus a autoridade de governar e exercer poder sobre os seus semelhantes, não apenas sobre os animais agora, mas sobre pessoas. Mas os seus descendentes também falharam, por não se espalharem pela terra como Deus havia ordenado. Ao contrário, eles se concentraram num lugar só, para construir uma cidade e uma torre, Babel, com um objetivo contrário à ordem dada por Deus. Eles disseram ali, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Isso está em Gênesis 11, versículo 4. Deus confundiu suas línguas e os espalhou pela face da terra, formando assim as diferentes nações. De uma dessas nações, Deus tirou um homem, Abraão, e prometeu que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E de seu descendente, Jacó, Deus criou a nação de Israel, responsável por administrar as coisas de Deus na terra. Israel recebeu a lei, as promessas, os conceitos, a adoração e possessões terrenas. Mas, assim como o administrador da parábola de Lucas, Israel não soube multiplicar as bênçãos terrenas que ele recebeu de Deus. Então, Deus criou outro povo, a igreja, para transformar coisas terrenas em resultados espirituais, também para administrar. Como os lendários alquimistas da antiguidade, que tentavam transformar chumbo em ouro, o cristão é capaz de transformar bens materiais em espirituais. Mas como ele faz isso? Usando os recursos que Deus coloca em suas mãos para promover a obra do Evangelho, a fim de que pessoas se convertam a Cristo e sejam salvas. É assim que conseguem ganhar amigos, de forma que quando ela, a riqueza, acabar, estes os recebam nas moradas eternas, como fala em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Mas para isso é preciso ser idôneo. Como Jesus explica nos próximos 3 minutos. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.